Olá, queridos! Vamos falar hoje sobre curando as feridas da alma. Há muita necessidade de cura para a alma. E quais são as feridas da alma? A dor emocional bem forte, que a gente vê muito em evidência atualmente, é a rejeição. E a rejeição, ela mostra, em qualquer situação em que a pessoa foi, talvez, excluída, uma criança talvez excluída do jogo de bola, que os outros colegas não deixaram ela entrar. Você que não foi escolhido, foi escolhido outro, dependendo de como, da condição psicológica, daquilo que nós recebemos de pais, do afeto que tivemos ou não tivemos, da segurança que nos foi passada quando criança, quando estávamos desenvolvendo a nossa personalidade, A gente tem uma tendência de marcar e deixar que a rejeição tome conta da nossa vida. E, às vezes, uma rejeição, um episódio de que ficamos de lado ou que não fomos escolhidos, faz com que aquilo instaure, que aquilo capture a nossa alma. E a gente fica ali. Para tudo na vida, a gente vai sentir que é rejeitado, que está em segundo plano, que não foi o melhor. Essa é uma ferida que eu diria muito corriqueira e que tem também vários níveis de intensidade. Desde o menor, desde aquela coisa que não te prejudica, até aquela coisa que te paralisa para muitas coisas. A rejeição, ela faz, ela tem esse poder. A Bíblia conta para nós a história de um casal, de uma família, a família dos patriarcas, né? Jacó com as suas duas mulheres. E quando você lê onde está escrito que Lia, né? Ela foi preterida porque Jacó amava Raquel, né? Ela, você vai ver o sentimento de rejeição em todos os nomes que ela deu aos filhos que nasceram. Ela ficou no lugar de mulher privilegiada quando ela teve filho. Porque a mulher amada de Jacó, que era Raquel, era estéreo, não podia ter filhos. Então, Lia teve muitos filhos. Ela deu para Jacó vários filhos, né? Mas mesmo assim, a rejeição de Lia, ela não era por não poder ter filho. Era por não ser amada por Jacó. Então, cada nome que nasce dos filhos, ela vai dar um nome que mostra o comportamento e o sentimento dela de rejeição, tá? Isso é importante demais nós observarmos porque a rejeição é algo que machuca, é algo que atrapalha nos relacionamentos, é algo que faz com que pai, mãe, passe para o filho sem querer. A rejeição está aqui dentro de mim. Sou eu que estou sentindo, sou eu que estou vivendo isso. Mas como mãe, como pai, como cuidador, como orientador, crianças que convivem com pessoas que têm complexo de rejeição, automaticamente ela vai herdar muitas características também de rejeição. Ela vai se compadecer da mãe, ela vai ficar com pena, ela vai tentar se colocar emocionalmente, mesmo sendo uma criança, ela vai tentar suprir aquela dor que a mãe sente, que o pai sente. Então, a rejeição é uma coisa terrível. Então, o texto lá de Gênesis diz que o Senhor viu o desprezo que Lias sofreu e recompensou com filhos. Aí eu pergunto para você, curou em Lias o complexo de rejeição? A dor da rejeição não curou, não curou. Porque cada nome que ela dava para o filho, mostrava que aquela dor estava nela. Olha o nome de Rubem. O que ela disse quando Rubem nasceu? O Senhor viu a minha aflição, por isso agora o meu marido vai me amar. Está vendo? Que o fato de ter filho não curou Lias da rejeição? Simeão, o nome dele significa Deus ouviu, o Senhor ouviu que eu era desprezada e me deu mais esse filho. Novamente, Levi, que era o outro terceiro filho de Lia. Agora, desta vez, o meu marido se unirá mais a mim, porque lhe dei à luz três filhos. Então, você vai ver que o sentimento e a dor de Lia foi perpetuada e foi passada para o nome dos filhos. Porque o fato de Deus ter dado para ela filhos não ajudou. Não tirou dela o complexo de rejeição que ela sentia em relação à forma como o marido amava a irmã Raquel e não a amava. Isaacar, Deus me concedeu excelente dádiva. Agora meu marido vai permanecer comigo porque lhe dei seis filhos. E eu pergunto, o marido permanecia com ela? Porque naquele contexto, os homens tinham uma, duas, três mulheres e era o contexto da casa de Jacó. Ele casou com Lia primeiro, mas depois trabalhou mais sete anos para casar com Raquel. E então ele tinha as duas, ele convivia com as duas, ele se relacionava com as duas. Mas isso não era o suficiente, porque o desprezo também, ele não é curado. A dor da rejeição pelo desprezo, por ter sido preterida, ela não é curada pela convivência, por estar convivendo debaixo do mesmo teto. É aí que nós como pais, como mães e como cuidadores, temos que ter cuidado com quem nós estamos lidando. Porque o fato de estarmos juntos, o fato de estarmos debaixo do mesmo teto, vivendo na mesma casa, dormindo todo dia no mesmo lugar, não significa que não esteja havendo ali dentro daquela família, dentro daquele lar, rejeição, exclusão, deferência, preferência por um em detrimento do outro. Isso acontece muito em famílias grandes. E você vai ver a repetição do padrão, não só em famílias grandes, famílias pequenas também. Você vai ver a repetição do padrão, porque o que acontece? Se você olhar nas entrelinhas do livro de Gênesis, ali no capítulo 30, toda a trama que se desenvolve do ódio dos irmãos, dos filhos de Lia por José, que era o filho queridinho da Raquel, de Jacó, porque o Jacó fez deferência, porque era o filho da velhice, era o filho da mulher que ele amava, da mulher que ele teve que trabalhar mais sete anos por ela. Então o Jacó fazia, mostrava a preferência dele. Túnica colorida naquele tempo era algo muito difícil de fazer, as roupas eram bege, cor crua, porque o algodão não era tingido. Então quando se tingia o algodão para fazer uma túnica colorida, isso custava, isso era dispendioso. Então era uma roupa especial. E o pai de José fez para ele uma túnica colorida, ou seja, essa é para o meu filho querido, para o meu filho amado, para a mulher especial, que eu amo, para a Raquel. Jacó trabalhava pelos outros filhos. Lia tinha as coisas também na casa, mas uma coisa ela não tinha. O amor de Jacó como ela esperava ter. E isso levou Lia para esse lugar. Olha o nome de Zacar, Deus me concedeu excelente dádiva. Agora meu marido vai permanecer comigo, porque ele dei seis filhos. Então Lia não só era desprezada, como ela tinha medo também de ser abandonada. Olha o que a rejeição faz. Olha que lastro. Olha quantas vertentes vai se abrindo nesse caminho aí, quando a pessoa não sabe que tem o completo de rejeição. Não consegue a cura, não busca a cura, não tem o entendimento disso. A ser, o outro filho que Lia teve já com a serva, porque isso era comum também, pegar a escrava, engravidar a escrava para o filho ser da senhora. A ser, disse Lia, é a minha felicidade, porque as mulheres dirão que eu sou feliz, porque tenho filhos. Mas ela não se sentia feliz, ela não se sentia realizada com seis, com oito filhos. Então, olha como é doloroso, como é difícil lidar com a rejeição. Não é fácil. E a história de Lia vai mostrar isso para a gente, depois a história se desdobra nos filhos, na rixa, até eles venderem José, maltratarem José, disseram para o pai que José havia morrido e não havia morrido, eles haviam vendido José. Toda essa história, eu posso dizer para você sem medo de errar. Se você prestar atenção em todos os detalhes, a Amácia, Deus estava controlando a história. Deus estava controlando a história. Era plano de Deus que José fosse governador do Egito. Mas eu pergunto para você, Deus precisava de tanto ódio daqueles irmãos, a ponto de matar, de dizer para o pai que matou, escondeu José e passar vinte e tantos anos aquele pai sofrendo, vendo aquele pai chorar pelo filho queridinho que ele perdeu. Deus precisava dessa trama toda para que José chegasse ao governo do Egito? Não. Deus não precisava. Deus simplesmente ele eleva, mas ele pega o plano do homem, ele pega todos esses complexos de rejeição e vai trabalhando para o plano dele. E esses complexos, eles só saem da nossa vida? Essas dores, essas feridas da alma só são curadas quando eu tenho o entendimento de que eu tenho uma ferida na alma e eu quero me livrar disso? Eu conheço crente, homens de Deus, mulheres de Deus, gente boa, gente que ganhou muita gente para Jesus, gente que dirige uma igreja enorme, mas que tem uma alma marcada, tem uma alma ferida e que faz quem está próximo dele também sofrer. Então, queridos, precisamos curar as feridas da alma. Para um vídeo não ficar muito longo, eu vou falar de um próximo, vamos falar sobre outro tipo de ferida da alma. Mas busque a cura, o Senhor quer nos curar. E a cura começa com o entendimento de que eu tenho uma ferida e que eu preciso me livrar dela. Se eu não sei como, você tem pessoas para te ajudar. Principalmente, terapeutas, psicólogos, que sabem lidar com esse lado aí da nossa alma. Deus te abençoe. Curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva aí no meu canal. Abençoe alguém com esta palavra. Deus te abençoe. Um abraço.